Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu estou aqui no mercado do Zimpeto pela primeira vez para fazer algumas compras e eu estou impressionada com a quantidade de gente que tem aqui. Esse mercado é muito grande. O mercado é muito grande. Eu mesmo tenho medo aqui. Meu celular ainda, adeus. Então acompanham o vídeo, acompanham as compras, espero que vocês gostem e fiquem por aí. Every single day, I'm gonna make something great, that's my way. Então acompanham o vídeo, acompanham o vídeo. Tchau. 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 Tchau.